E hoje vamos mostrar três animais da casa da minha avó. Então, vamos começar a ver o primeiro. Vamos para... Tem um pozinho. Segundo animais... São dois, mas a gente não vai mostrar. De longe dá pra ver só os negócios dele. Mas... E o terceiro e último é... É outro caçudo. Esse é o pingo. Tá velho, mas vamos ver daqui a uns dias. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Tchau!